Beneficiado, aí. Exatamente. Produto pronto. É, outra coisa. Caraca, não sai. Ah, Mariana, não é... É toda uma cadeia, até você dá comida que você come, escravo, tem tudo, filho. É muito, é muito, agora eu falei, é tanta coisa, na minha cabeça eu sei, mas se explicar eu não consigo. Tchau, pai. Tchau, pai. Bom trabalho. Cuida da sua mãe. Tô postando pra... Postando no YouTube. Água.